Ah, oi Kamatari Ah, Sui Jiro, como vai? E a Umi, é bom revê-la Já faz muito tempo Então você ainda está com o Shishu? Isso é surpreendente, ele só gosta de mulheres jovens Está enganada Ele gosta de mulheres experientes que dão aos homens o que eles querem Claro Vocês são jovens bem divertidos Senhor Sai Zushi, parece mais jovem a cada ano Eu digo isso pra mim mesmo, mas sou um mentiroso como você Você ao menos tenta ser civilizado A maioria dos jovens não respeitam os mais velhos Eu poderia dar uma lição neles, mas não sou responsável pela educação deles É claro Cadê o Fuji? Ele não foi sempre o seu braço direito? Ele está lá fora É supersticioso Ele disse que esse lugar dá arrepios nele Todos estão aqui Vamos começar Desculpe por eu ter demorado Mas eu trouxe um doce bem gostoso, chefe Ah, é? É uma delícia, experimente Outra hora No momento ele tem coisas importantes a fazer É muito gostoso Obrigado, Suju Comerei mais tarde Sejam todos bem-vindos e obrigado por estarem aqui hoje Eu também quero agradecer por reorganizarem suas agendas Devido ao atraso que foi necessário Por causa da negligência de show que era um dos nossos Apesar dele não poder estar aqui nesta ocasião Eu fico contente em ver que todos os outros membros do nosso grupo O Jupongatana mostraram lealdade e dedicação honrando a palavra de participar desta reunião Sujiro Anji Renia Iwambo Ayumi Rouji Kamatari Estou aqui Rusui, meu velho amigo Chegou a hora de destruir o governo Começaremos o plano de incendiar Edo amanhã à noite às 23h59 E a cidade será destruída Edo irá queimar até o fim Iwambo Obrigado.